Eu, o que é que foi, Charlie? Malta, encontrei uma coisa espetacular. Ah, o que é isso, afinal? Bem, primeiro pensei que eram mais sacos de milho. Mas são ovos. Estão abandonados. Será que os pais não estão por aí? A meia milho volta em breve. Não tocar. Malta, os ovos estão frios. Devem ter sido abandonados. Bom, por precaução, vou ligar à Taves. Ei, Charlie! Não, panda. Eu vou criá-los. Ah, o quê? Até este momento eu não sabia, mas agora sei que posso ser uma boa mãe. Charlie não está pronto para ser mãe. O quê? Claro que estou. Passa-se alguma coisa. Estou a mexer. Vou ter bebês. Espera, isso são... Cobras, bebês. São tão lindas. O milagre da vida. Adoro cobras. Venham lá, bebê, fofinhos. Vou chamar-te Monty. Oh, e tu és a Nakini. E este fofinho tem de ser Panda Súnior. Vês? É igualzinho a ti. Aposta isso de mim. Aposta isso. Ou seja, era a melhor mamã que estas cobrinhas podiam ter. Manapá, Charlie. Tu não achas mesmo que... Esquece, panda. Não ganhas esta. E sabes, até pode correr bem. Olha só como as cobras bebê adoram o Charlie. Estão a dar-me deitadinhas de amor. Sim, talvez. Mas se calhar não. Estão a dar-me deitadinhas de amor. Eu vou te dar-me deitadinhas de amor. Eu vou te dar-me deitadinhas de amor. Quando você seca a pele, eu posso iron-te. Eu vou te dar-me deitadinhas de amor. É um fato. É um fato. É um fato. Eu vou te dar-me deitadinhas de amor. Eu vou te dar-me deitadinhas de amor.